Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal da Coder, e hoje nós vamos falar sobre os tipos de junções em bancos relacionais. Todo mundo, uma hora ou outra, tem que trabalhar com banco relacional, seja programando para web, para mobile, para desktop, seja programando em Java, Python, qualquer linguagem, bancos relacionais é extremamente importante. E você sabe a diferença de um inner join, left join, right join, right outer join, left outer join, full join, semi join, anti join. São tantos joins que a cabeça fica quente muitas vezes, mas hoje nesse vídeo eu quero esclarecer isso para vocês. Bora para a aula! Então pessoal, para o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui visualmente desenhando um pouco dessa teoria que eu acho que é muito importante para qualquer desenvolvedor. Muitas pessoas perguntam quais são os aplicativos que eu utilizo para desenhar, praticamente eu utilizo o próprio da Apple que é o Notas, Notes, que é o que eu estou usando agora e eu uso um outro, deixa eu mostrar aqui, que é esse aqui, é o Notability, certo? Então esses dois aqui são os que eu uso, caso você tenha curiosidade aí, legal. Então eu vou mostrar aqui para vocês, vamos supor que eu tenho aqui uma determinada tabela A e uma tabela, então seria a tabela, só para dar nome aqui, tabela de aluno e tabela de curso. Quando a gente trabalha com o inner, ou seja, o inner join, é a junção dessas duas tabelas, né? Vou fazer uma consulta que vai ter um inner join, eu vou juntar dados de duas tabelas. Eu estou interessado em saber quais são os alunos que têm cursos e os cursos que têm alunos. Ou seja, quando eu faço um inner join, qualquer tipo de aluno que não tenha curso nenhum, não tenha relação com a tabela curso e nem cursos que têm relação com a tabela aluno, então não estou interessado em trazer exatamente o inner, essa parte aqui central. Então isso aqui é, vou colocar aqui uma seta com a mesma cor, não tem problema, isso aqui seria o inner. O que é que seria o outer? O outer é exatamente aquilo que está aqui, ó, então, colocando em azul. O outer, então, tanto do lado esquerdo como do lado direito, eu tenho aqui o outer. E eu vou mostrar para vocês como é que funciona um left join e um right join. Então o inner join é exatamente quando você tem aluno e curso, você quer receber como resultado alunos que tenham cursos e cursos que tenham alunos, ou seja, é aquilo que está na interseção dos dois conjuntos, então é exatamente essa parte central, isso aqui é um inner join. Boa parte do tempo a gente faz inner join, junções, que a gente está interessado em pegar o relacionamento entre as duas tabelas, né? Ou seja, registros que têm relação com outra tabela a partir de chave primária, estrangeira e tal. Legal, então eu tenho aqui o outer, que é exatamente aquilo que está fora. Então, a gente olhando aqui, eu vou desenhar novamente a tabela de aluno, vou desenhar novamente a tabela de curso, e nós vamos agora, eu quero falar sobre o left join e o left outer join. Então, o left, vou colocar aqui, o left join e o left outer join. Na verdade, são exatamente a mesma coisa, são sinônimos, tá? Left join e left outer join é exatamente a mesma coisa. O que é que está contemplado no left join ou no left outer join? Está contemplado tudo aquilo que tem dentro do in, né? Ou seja, a relação que existe entre as duas tabelas, mas também aquilo que está do lado esquerdo. Então, isso aqui, estou mostrando para vocês, isso aqui é o left. Isso aqui é o que está do lado esquerdo e aqui é o right. Obviamente, eu posso inverter a lógica, né? Colocar o curso no left e o aluno no right. Ou o aluno no left e o curso no right, né? Eu posso inverter a lógica e tal. Mas nesse caso aqui, eu coloquei aluno do lado left e curso do lado right. Eu estou fazendo um left join, então ele vai trazer aquilo que é interseção, que é o inner, mais, então ele vai também acrescentar essa parte aqui da tabela, que é exatamente essa parte aqui, são os alunos que não possuem cursos. Então, ele vai trazer todos os alunos, os alunos que têm cursos e os alunos que não têm curso. Imagina que na tabela você vai estar trazendo, por exemplo, duas colunas. Você vai estar trazendo o nome do aluno, que eu vou chamar aqui de NA, e você vai estar trazendo o nome do curso. No caso do inner join, todos os registros vão vir preenchidos dos dois lados, porque ele vai trazer o nome do aluno e o nome do curso, nome do aluno e o nome do curso. Mas no caso do left, do left outer join ou do left join, ele pode trazer aqui o nome do aluno e o nome do curso, nome do aluno, nome do curso, nome do aluno, e aqui pode ter, por exemplo, um valor nulo. Por quê? Porque além de trazer os alunos que têm curso, ele vai trazer os alunos que também não têm curso nenhum. Certo? Então, quando você faz um left join ou um left outer join, você vai ter esse tipo de cenário. Você vai trazer todos os alunos e também vai trazer os cursos que têm relação com alunos. Então, você vai trazer essa tabela aqui, ó, inteira. Quando eu faço o write, o write tem mais ou menos a mesma ideia, né? Então, eu tenho aqui, ó, aluno e tenho aqui curso. Então, se eu quero fazer, vou pegar aqui a cor vermelha, se eu quero fazer um write join ou um write outer join. Então, nesse caso, os dois são sinônimos. Tanto faz eu usar a palavra outer ou não. Então, write join, write outer join é a mesma coisa. Nesse caso, eu vou trazer o que vem aqui no inner, que é exatamente isso aqui. E, obviamente, nesse caso, o curso é o lado direito da relação, é o write. Então, aqui eu também vou trazer, ó, toda essa parte aqui, certo? Da relação. Então, se eu tenho aqui uma tabela, por exemplo, que tem o nome do aluno e o nome do curso, e eu vou ter aqui os dados, então, nesse caso, eu vou trazer o nome do aluno, o nome do curso, o nome do aluno, o nome do curso, o nome do aluno, o nome do curso, pode ser que tenha um curso. E do outro lado aqui, por exemplo, eu tenho um valor nulo, porque ele vai trazer todo o lado write e, eventualmente, pode não ter correspondência do lado left, certo? Então, só para mostrar para vocês o que é que significa o write join, né, e o left join e o inner join. No caso do inner join, se eu pegar também aqui o exemplo da tabela, definir uma tabela que vai trazer o nome do aluno e o nome do curso, a letra está piorando aqui, né, que estou colocando mais rápido. Mas, nesse caso, obrigatoriamente, ele vai sempre trazer os dados dos dois lados, já que eu estou pegando apenas aquilo que está na interseção dos dois conjuntos, digamos assim, certo? Então, inner, outer, o que está fora, e aqui no outer ele traz tanto o lado que não tem relação com a tabela, como também traz aquilo que está no inner, tá? Então, todo o lado esquerdo vem, independente de ter relação ou não, ou todo o lado direito vem, independente de ter relação ou não com o outro lado, que, no caso, aqui é aluno, né? Ou traz todo o curso no lado do write, mas, como eu falei para vocês, o curso pode estar no left e o aluno no write, depende de como você vai organizar a sua consulta. Um outro join que tem, certo, é o full join, e eu vou colocar aqui em vermelho, ó. O full join, full join, nem, acho que, eu não sei quais são os bancos que tem esse operador, mas, basicamente, ele funciona assim, ó. Então, full join, ele é a união entre o write e o left, no caso aqui, o left e o write, certo? Então, enquanto o left traz esse lado aqui todo, e o write traz esse lado todo aqui, por exemplo, o full join é exatamente tudo, né? Ele vai trazer tudo, ele vai trazer todos os cursos que tem alunos, todos os cursos que não tem alunos e todos os alunos que não tem curso. Traz todo mundo e, eventualmente, você vai ter, se a gente tiver uma tabela aqui com o nome do aluno e o nome do curso, nesse caso, vai ter situações que você vai ter o aluno, deixa eu colocar aqui mais linhas, tá? Aqui, mais linhas, pronto. Nesse caso, a gente vai ter situações que vai ter o nome do aluno e o nome do curso, vai ter situações que você vai ter apenas o nome do curso, não vai ter o nome do aluno, e aqui o nome do aluno não vai ter o nome do curso. Então, nessas situações, você, eventualmente, vai receber aqui, ó, um nulo aqui e um nulo aqui, exatamente porque você fez o full join, né? Que é exatamente a união entre um left join e um right join. Legal. Além de ter o inner join, o left join, o right join, que é a mesma coisa de outer, né? A gente já falei pra vocês isso aí. E de ter o full join, a gente tem também o semi join. Então, vamos lá. O que é que seria o semi join? O semi join é equivalente a um inner join, mas você só quer pegar os dados da tabela que está no lado left, tá? Então, por exemplo, eu quero pegar apenas o nome do aluno e o e-mail do aluno, mas eu quero pegar apenas o nome e o e-mail de alunos que possuem cursos. Ou seja, existe uma relação de aluno com curso. É como se fosse um inner join, só que você só pega dados da tabela left. Então, eu só quero pegar dados da tabela alunos. Então, nesse caso, ó, você tem a mesma organização, você tem aluno e curso. Você quer pegar apenas aqui, ó, dados que tem a relação entre os dois, mas você está interessado apenas em pegar os dados do aluno, né? Então, no caso aqui da tabela, eu vou colocar em vermelho mesmo. Você está pegando só o nome do aluno e o e-mail do aluno. Não tem nenhum dado de curso. Então, esse aqui é o que a gente chama de semi-join. E você tem o anti-join. O que é o anti-join? O anti-join é quando você quer, por exemplo, quer pegar o nome do aluno, o e-mail do aluno que não possui curso. Então, nesse caso, ó, seria mais ou menos assim. Deixa eu colocar só em vermelho aqui o anti-join. Na verdade, o anti-join, ele é uma... você consegue fazer isso como uma subconsulta dentro de um note-in, tá? Eu não vou entrar muito no mérito da questão da implementação, mas só mostrando para vocês um pouco da ideia. Então, nesse caso, ó, eu tenho o aluno e eu tenho o curso, certo? Então, o que seria o anti-join? O anti-join é exatamente essa parte aqui, ó. Ou seja, eu quero pegar o nome e o e-mail do aluno que não tem nenhum curso associado. Vamos supor que eu quero fazer uma mega promoção para todos os alunos que nunca compraram dentro do meu site. Aí você pode fazer o anti-join, que é pegar o nome e o e-mail do aluno que nunca compraram nenhum curso. Ou seja, exatamente essa parte aqui, ó. Ou seja, está fora... deixa eu circular aqui, ó. Pronto, exatamente essa partezinha aqui que a gente vai querer estar interessado em pegar. Ou seja, aqui nós temos o anti-join. Ou seja, aqui nós temos o anti-join, que são os alunos que não possuem cursos, ou os vendedores que não possuem vendas, tá? Também seria um exemplo de anti-join. Por exemplo, me dê todos os vendedores lá na minha base de dados do meu sistema de varejo, vendedores que nunca venderam nada. E a lista deles é um anti-join também, assim como os alunos que nunca compraram curso. Então, em resumo, pessoal, o que a gente viu aqui foi o inner join, que é exatamente a junção das duas tabelas, ou seja, alunos que possuem cursos e cursos que possuem alunos. Nós vimos o outer join, que é, no caso, tem o left join e o right join, que tem sinônimos, né? Você pode usar ou não a palavra alta exatamente para falar que está fora do inner. Então, a gente tem, no caso do left join, toda a tabela left vem, mesmo os dados que estão relacionados com os dados que não estão relacionados. Então, no caso do lado esquerdo, a gente colocou aluno, então vem todos os alunos, mesmo que esse aluno tenha associado a um curso ou não. No caso de aluno do lado esquerdo e curso do lado direito, então, o right join vai pegar todos os cursos, seja esse curso com alunos ou sem alunos, no caso, nessa relação. Você tem o full join, que é a junção do right, do left, com o right, certo? Juntando os dois, a união dos dois dá um full join. Você tem o semi join, que é exatamente quando você quer pegar os dados do inner join, mas só está interessado nos atributos, nas colunas da tabela do lado esquerdo, né? Por exemplo, o nome do aluno, o e-mail do aluno, e esses alunos possuem cursos. Por exemplo, só quero alunos que já compraram, que já iniciaram algum curso, e eu quero pegar apenas o nome do aluno, o e-mail do aluno, não estou interessado em nenhum atributo, nenhuma coluna da parte de cursos. E o anti join, que é exatamente quando você quer pegar só dados da tabela esquerda, no nome do aluno, o e-mail do aluno, que nunca tiveram nenhum curso iniciado. Ou seja, não tem nenhuma relação com a tabela do lado direito, tá? Que aí você pode implementar usando a subconsulta, note in, e você consegue pegar os dados usando o anti join. Então, tem alguns bancos que tem, alguns operadores, e não tem outros, vai depender muito da implementação de cada banco, mas o fato é que você consegue chegar nesses resultados, nesses tipos diferentes de joins, usando diferentes estratégias. Se o banco não tem um determinado operador, você pode usar uma subconsulta, pode usar um outro tipo de operador para fazer com que você consiga ter exatamente o mesmo resultado. Mas são conceitos interessantes, conceitos importantes, que têm a ver lá com a parte de relacionamento, teoria dos conjuntos de banco de dados, que eu acho que todo programador deve conhecer. Então, fico por aqui, e até o próximo vídeo.